Para começar o grande jogo, o jogo promete muito pela qualidade das duas equipes. Não é isso de grande espetáculo, porque as duas equipes contam com grandes jogadores. Vai sair faísca desse jogo. Tá valendo! Vai, 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 vai. Olha aí, pensando agora. Toma a bola. Vai, vai, já. Olha aí, pensando agora. Opa, é falta. Opa, é falta. Opa, é falta. Opa, é falta. Um abraço incrível! Consiga comigo no replay! Estão vindo com tudo para cima! O Nicolas! O Nicolas! Alexandre-san! Muito bom! Tranquilo! Darson! Vai vai de ar! Olha ai! Que murcha! Olha lá, no fundo da rede, faz o que que é, abusa teu talento, ou tira comigo no replay, que jogador. Albaque, Abelou, Luiz Marques cantei, prepara-se para a cobrança. Quer tu chute? Pai, Patrick Anderson. Partiu a super-gora-se, mais você. Vai, Vadiar, olha aí, quem sabe agora? Tô sentindo que ele tá afim de jogo, segura que eu quero ver Lá dentro dele Parte pra cima, me respeita não